Quem é Geraldo Landa Cavalcante? Pergunta difícil, começa logo assim. Eu nunca pensei nesse assunto, mas já que você me pergunta, eu vou tentar encontrar uma resposta. Não encontrei. Como é que no futuro você pretende ser lembrado? Olha, Luiz, honestamente, eu acho que o futuro para mim só existe até o dia da minha morte. A partir daí em diante, eu não acredito no futuro, porque já não vai influenciar, nada que se pense no futuro vai influenciar a minha vida de hoje. Não é que eu me preocupo com a vida, até o dia em que ela terminar. O que você fez para conquistar a imortalidade acadêmica? Bom, para começo de conversa, eu não acredito na imortalidade acadêmica, como acabo, aliás, de dizer, não acredito na imortalidade. A academia para mim sempre foi, não digo ambição, mas algo assim é o máximo que se pode querer como escritor. Eu acho que a academia, realmente, por sua tradição, por sua história, ela dignifica aquele que nela é aceito e acolhido. Eu nunca fiz de entrar para a academia um projeto de vida, mas as coisas foram cambiando de tal maneira que a minha entrada para a academia se deu muito naturalmente. E eu acho que, em parte, porque, como eu respeito muito o trabalho da academia, quando eu me aposentei e vim morar no Rio, comecei a frequentar a academia, simplesmente como uma pessoa interessada no ciclo de palestras, e fui formando amizades. E, a partir de um certo momento, eu já me sentia membro da academia pelas amizades, pela minha frequência, de modo que a minha entrada na academia se deu muito naturalmente. Você entrou para o serviço diplomático por concurso, em 1954. Serviu na divisão cultural e no departamento econômico e consular, ocupando-se dos aspectos jurídicos das relações internacionais. Qual era o seu trabalho? Bom, para começo, eu entrei realmente em 1954, mas talvez seja conveniente esclarecer que eu não fiz o Instituto Rio Branco. Eu entrei diretamente na carreira diplomática numa época em que havia um número muito grande de vagas e o Itamaraty não podia esperar formar novas turmas. Então, naquela época, abriu-se esse concurso para o qual você se habilitava se já tivesse um título acadêmico. E era um meu caso, ele era formado em Direito, de modo que a minha entrada foi, por assim dizer, um pouco sui generis. E eu sempre, quando a motivação que eu tive para entrar na academia no Itamaraty, era que eu sempre tive um interesse muito grande pela política externa. Embora, ele digo com toda honestidade, estudante pernambucano, morador em Olinda, com muito pouca frequentação, enfim, dos ambientes acadêmicos, intelectuais do Brasil, eu não sabia exatamente o que era a diplomacia, quando eu quis entrar para a diplomacia. Mas eu tinha acabado de ler, aos meus 14, 15 anos, um livro de Kant, A Paz Perpétua. E aquela ideia de A Paz Perpétua, para mim, foi quase que um farol, uma motivação para a minha vida toda. E eu, então, no curso de Direito, eu me concentrei em Direito Internacional Público. Depois, fiz um curso de extensão na Academia de Direito Internacional em AIA, de modo que eu estava já, digamos, me preparando sem saber para entrar para a diplomacia. Quando eu entrei no Itamaraty, eu já tinha, digamos, uma preparação intelectual que me permitia assumir serviços mais sofisticados. Um dos primeiros trabalhos que eu tive, por exemplo, quando entrei para a carreira, foi dar parecer sobre um acordo de direitos autorais entre o Brasil e os Estados Unidos. Meu primeiro trabalho no exterior foi participar da elaboração dos estatutos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, graças a essa preparação que eu já tinha de longa data, sem saber que estava me preparando para ser diplomata. Em 1959, o embaixador Roberto Campos, então presidente do BNDE, convidou-o para criar uma divisão de contratos e convênios. Como foi essa experiência? Isso é exatamente um exemplo do que eu vinha dizendo. Eu era terceiro secretário quando Roberto Campos... Eu tinha acabado de sair daquele trabalho em Washington de preparação, de colaboração na preparação do estatuto do BID. Graças a isso, quando o Roberto Campos quis criar no BNDE naquela época, graças a isso, ele, quando ele quis criar o Departamento de Operação Internacional, ele precisava de alguém para assumir a divisão de contratos e convênios. E me chamou. Uma situação até bastante esdrúxia, porque eu era terceiro secretário do Tamaraty, e chefiava, enfim, as equipes econômicas nas negociações internacionais. E o pessoal do Tamaraty não gostava absolutamente de ficar subordinado a um terceiro secretário. Naquela época foram criadas três missões para a negociação das dívidas brasileiras. Uma para a Europa, chefiada pelo Roberto Campos, da qual eu participei. Uma para os Estados Unidos, que foi chefiada pelo Baltimore Assalves. E uma outra para os países do leste europeu, que aí foi mais uma missão política do que mesmo econômica. A do Roberto Campos foi uma missão muito importante. Nós estávamos negociando a dívida brasileira com 54 bancos de oito países, bancos centrais de oito países. Foi uma negociação muito rápida que tinha que ser feita, porque nós praticamente circulávamos entre esses bancos, às vezes, em dois, três países no mesmo dia. Roberto Campos era um excelente negociador, era muito conhecido e respeitado por onde chegava, de modo que a negociação alcançou todos os seus objetivos, não só de negociar todas as dívidas, mas de conseguir ainda 500 milhões de reais, de dólares, de créditos suplementares, o que naquela época era muito dinheiro. Em 1966 você é promovido a primeiro secretário e assume o setor político da Embaixada Brasileira em Moscou. Por essa época já era poeta? Na verdade, sim. Eu posso até dizer que comecei a escrever, digamos, já com o sentido de ter uma obra em Moscou. Antes disso, eu sempre escrevi poesia. Minha primeira poesia eu escrevia aos oito, nove anos, chamava Saudades da Infância. Não tinha nada a ver com Casimiro de Abreu, mas era cópia, acho, de um poema de Casimiro de Abreu. Mas, enfim. E depois, eu sempre escrevi, adolescente, sempre escrevi, mas sem nenhuma ideia de publicar. Nunca tive ideia de publicar. Foi em 1964, quando eu estava removido para Moscou, que eu publiquei. Escrevi um livro, por assim dizer, eu não digo inspirado, porque eu não gosto da palavra inspiração, mas baseado um pouco nas primeiras histórias de Guimarães Rosa, que era um grande amigo. E mostrei esses poemas da Guimarães Rosa, que achou que eu devia publicá-los. O Zé Guilherme Merquio também, o Eduardo Portela. E, em virtude dessa conspiração dos amigos, saiu o meu primeiro livro de poesia, em 1964, que é o Maniocal de Vergemão. E daí eu parti para Moscou. No embalo da boa recepção que eu tive com esse primeiro livro, eu comecei a escrever com frequência e seriamente poesia em Moscou. Eu publiquei dois livros importantes, mas são privadas. Uma era a palavra, um estudo sobre a palavra, do ponto de vista da poesia, do ponto de vista, digamos, do homem racional. E o outro era o Elefante de Lune Miller, que era o resultado da minha experiência no contato com o cotidiano de Moscou. Eu tinha filhos que estudavam a escola de Moscou. Conheci muito de perto o que era a Rússia comunista dos anos 60, logo depois da queda do Khrushchev. E esse livro de poesia é um livro que é a minha decepção com a União Soviética, e que, ao mesmo tempo, o meu reconhecimento do lado idealista que havia no comunismo, porque minhas crianças conviviam com outras crianças e eu pude sentir que a infância lá era diferente da infância nos outros países onde eu tinha vivido. Sua carreira interferiu na sua obra literária? Interferiu no sentido de que eu não tinha, propriamente, uma ambição como escritor, fazer uma obra literária. Mas, a partir do momento que eu tinha publicado esses dois ou três primeiros livros, eu me sentia com uma responsabilidade muito grande com o público. Eu não podia mais escrever como um amador para mim mesmo, como havia feito durante meus anos de adolescência e começo da juventude. Então, eu comecei a escrever seriamente. Em Moscou eu tive algum tempo para fazer isso, mas depois a minha carreira me absorveu muito. E eu fui deixando de lado, durante muitos anos não escrevi nada. Voltei a escrever praticamente quando já era embaixador. Sobretudo quando fui para a Unesco. Mas aí eu comecei pela tradução. Praticamente não escrevi mais poesia, mas comecei a fazer tradução de poesia, sobretudo dos poetas italianos. O que fiz, até hoje eu faço. É uma área que sempre interessou muito, essa área de tradução. Agora, depois de aposentado, eu me dediquei 100% à vida literária. E fechei a página de todo o meu passado diplomático, economista, tudo foi fechado. E aí sim eu tenho produzido bastante. José Medlin, qual foi a sua relação com José Medlin? Fraterno. Eu conheci o Medlin quando eu estava em Moscou, precisamente. Ele passou por lá em uma missão econômica, comercial, chefiada pelo Paulo Egídio. E aí foi quando eu conheci o José e ficamos amigos para sempre. Uma relação muito íntima, muito fraterna. E eu sempre admirei imensamente o trabalho dele com o Bibliof. E tive também, da parte dele, uma amizade generosa que eu não posso se não louvar. Você tem livros na gaveta? Tenho. Mas alguns que eu não sei se vou publicar. Há os 84 anos, o que é que você espera da vida? Eu espero continuar como eu estou. Estou muito bem aos 84 anos. Espero que isso dure. Embora eu tenha a consciência muito clara de que os meus anos vão se encurtar. A minha possibilidade de poder fazer alguma coisa vai se encurtando à medida que os anos vão passando. Mas projetos não me faltam. Qual é a sua relação com a poesia? Muito estreita, mas aí eu preciso definir o que é que eu chamo de poesia. Eu acho que a poesia, mais do que o poema, por exemplo, a poesia escrita, é uma atitude, um sentimento diante de uma maneira de olhar o mundo. Eu acho que o mais perto que eu posso definir é isso. O poeta pode se expressar pelo poema, pode se expressar pela pintura, pode se expressar pela música e até por outros artes. É mais uma questão de atitude diante da realidade do que propriamente uma coisa relacionada a um objeto. É claro que a poesia, quando vira poema, é o que nós normalmente chamamos de poesia. Eu vejo uma distinção muito clara entre a poesia e o poema. E esse livro daqui, que está na sua frente, é exatamente o resultado de 60 anos de leitura de poesia, reflexão sobre a poesia. E a poesia contemporânea? Olha, esse tema da poesia contemporânea é um tema que eu acho que é mal discutido, porque contemporâneo é tudo, quando é escrito. A poesia do século XIV era contemporânea do século XIV, era do século XVII, era contemporânea do século XVII. E essa chamada nossa de contemporânea é uma ilusão, porque ela não será contemporânea por muito tempo. haverá sempre uma renovação, uma modificação nas estruturas literárias, e isso faz parte da própria essência da arte. A arte não é uma coisa estática, ela evolui. De modo que eu não gosto do conceito nem de poesia contemporânea, nem de poesia moderna. A moderna, então, tudo é moderna enquanto dura. É um pouco aquela história, o amor é eterno enquanto dura. A modernidade é eterna enquanto dura. Também houve uma poesia social importante. No Brasil, por exemplo, a poesia de Castro Alves, que era uma poesia evidentemente social. Na Rússia, eu vi a presença de uma poesia social. Iavutchenko e outros autores lá, poetas, que faziam uma poesia revolucionária. Mayakovsky fez uma poesia revolucionária. Mas eu acho que isso está perdendo um pouco, eu acho que talvez por outros instrumentos de fusão ideológica, a poesia está perdendo a importância que teve. Evidentemente, Castro Alves, no teatro, recitando o navio negreiro, tinha um impacto muito forte. Mas hoje, isso não já seria reproduzido, está substituído por outros mecanismos de influência, a internet, a televisão. De modo que eu acho que a poesia perdeu um pouco esse aspecto de poder ser uma poesia revolucionária, capaz de influenciar o comportamento social. Mas a possibilidade existe. Eu não gosto da poesia social. Eu acho que a poesia não deve servir a objetivos não poéticos. Mas que ela existe ou pode existir, não se pode negar. E a poesia engajada? Olha, esse assunto, para mim, sempre foi um assunto que me interessou. Enquanto eu estive em Moscou, eu me preocupei muito com isso. Esse livro tem uma sessão bem grande, talvez umas 40 ou 50 páginas, sobre a poesia engajada, que eu não considero que é poesia. Eu vou considerar que é um mecanismo de publicidade, de convencimento ideológico, etc., mas não é poesia. Pode-se ensinar poesia? Pode-se e não pode. Porque a poesia depende da definição que você deu de poesia. Eu conheço casos, por exemplo, de um professor que ensina poesia em São Paulo. Ele faz milagres. Mas o que é que ele faz? Ele não ensina a você como é que se escreve um soneto, nem como é que se trabalha com a rima. O que ele procura é ver se o aluno tem a poesia em si, se ele vê o mundo de uma maneira poética. Se ele encontra isso, ele começa a trabalhar a forma. Mas se ele não encontra isso, não adianta querer trabalhar a forma, porque o poema nunca será uma poesia nesses casos. Quais foram as suas leituras por diletos na infância? Eu sempre gostei de ler e tive a sorte de ter sido muito ajudado pelo meu pai, que era muito compreensível e me abria muito a possibilidade de comprar livro. Toda a minha mesada era dedicada a livros, em geral. E eu, daí ainda agora mencionei aquele caso da influência de Casimiro de Abreu, eu me lembro de uma coleção da melhoramento, de uns livrinhos pequenininhos, que hoje em dia não faria o menor sucesso, mas naquela época era o que a introdução, por assim dizer, é uma literatura mais séria por parte da criança. Eu devorei todos esses livros. E daí por diante eu passei a devorar tudo quanto era livro. Adolescente, eu comecei a ler já em francês, em inglês, e acompanhar o que se produzia no Brasil. Uma vez eu dei uma grande parte da minha biblioteca, em uma dessas viagens que eu fiz, não podia levar os livros, e descobri, a posteriori, que todos os livros que eu tinha, de Zé Lindo Rego, Graciliano Ramos, Otávio Fagliar, eram primeiras edições de modo que eu acompanhava o que era publicado no Brasil naquela ocasião. Li muito. E li muito também autores, digamos que hoje estariam substituídos por Harry Potter, outras coisas assim. Eu li todos os livros de Karl May, e descobri depois que Hitler também lia todos os livros de Karl May, o que não é uma recomendação, mas muita gente boa lia Karl May no meu tempo. Quais são os seus autores prediletos em português? Olha, eu ainda estou atrasado em matéria de autores em português. Eu vivi 40 anos no exterior, devo dizer isso. E em alguns lugares, como Hong Kong, ou como Moscou, onde eu não tinha acesso nisso que é o que estava se fazendo no Brasil. De modo que eu fiquei muito defasado com relação ao que se produzia no Brasil. Agora que eu estou começando a tomar pé. De modo que, quando olhando para trás, assim, eu fiquei ainda um pouco em poesia. Fiquei com o Manuel Bandeira, Carlos Mandei Andrade, João Cabral do Melo Neto, Jorge de Lima. Fiquei com esse pessoal todo. E conheço muito pouco da poesia que esteve sendo, ou está sendo produzida nos últimos dez anos, quando eu voltei para o Brasil. Em poesia ainda, quer dizer, eu li muita poesia nos países onde eu estava. Por exemplo, se eu estive nos Estados Unidos, eu lia Ezra Pound, Ibiatia Siole, etc. Se eu estava na França, eu estava lendo Baudelaire, Manarmé, enfim. E esse livro reflete um pouco isso. Eu acho que 90% da minha leitura é feita em língua estrangeira. Espanhol, italiano, francês, inglês. Eu comecei a ler poesia, enfim, aos meus 13, 14, 15 anos. Estou com 84. E eu sempre tive uma mania, quando lia, de marcar o livro. Meus livros, depois de lido, estão imprestáveis, não dava para vender nem no cego. E muitas vezes, como eu viajava muito e não podia carregar minhas bibliotecas, eu transcrevia para fichas, cadernos. Só para as observações que eu fazia da leitura. E há uns 3, 4 anos atrás, eu vi uma recente, há uns 3, 4 anos atrás, eu me vi com 80 anos e com gavetas cheias de cadernos e fichas. E eu digo, meu Deus do céu, isso não vai servir para nada depois que eu for me embora. Se eu não faço um esforço para pelo menos ver o que é que eu tirei daí, esse trabalho está perdido. E isso aqui é o resultado de 60 anos de leitura anotações, reflexões sobre poesia. O senhor já quis ser santo, músico e escritor? Eu, sei lá, 8, 9 anos, eu quis ser santo. Mas dava um trabalho, nada de ser santo, porque você não podia fazer uma série de coisas, que já eram proibidas, eram pecados. eu cheguei até, eu conto isso num livro, na Desventura da Graça, que é um livro de memória da minha infância, juventude, sobretudo pelo prisma religioso. Eu cheguei a cortar a unha e guardar no vidrinho, porque quando eu fosse santo, aquelas unhas iam ser relíquias que iam poder salvar pessoas e tudo mais. Mas depois, como no começo da adolescência, eu vi que ser santo era barra, quer dizer, então, desisti de ser santo. Na ocasião, eu estudava violino e queria ser músico, mas eu queria ser músico compositor, regente, eu não queria ficar somente tocando violino. Não deu também. Aí, pelos 17, 18 anos, eu abandonei o violino e a minha vocação musical e me virei com armas e bagagem para a literatura. Eu nunca tive uma atitude crítica com relação à literatura, porque eu não tenho uma formação teórica que me habilitasse a ser um crítico literário. Agora, reflexão, sim, eu tenho muita, porque eu nunca li passivamente, eu sempre li ativamente e tenho, enfim, graças a esse volume enorme de leitura, eu tenho alguma noção da história literária e dos gêneros. De modo que eu considero, na verdade, eu chamava isso um livro de impressões, mas depois que ele está pronto, eu acho que é um livro de ensaios, ensaios sobre vários aspectos da poesia, ensaios sobre o que é poesia, as definições de poesia, o trabalho do poeta, o poeta, como assume a sua função de, digamos, de intermediário da poesia, como leitor, e depois o estudo também dos gêneros poéticos. É uma coisa ambiciosa, mas não foi, a intenção não era ser ambiciosa, a minha intenção era simplesmente aproveitar tudo que eu li e tentar organizar de maneira que, para mim mesmo, fizesse um certo sentido e que para os outros pudesse ser de alguma utilidade. Espero que seja. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, um prazer enorme. Obrigado. 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 Obrigado.